Bem-vindo a 8, meu nome é Tadeu Veiga. Nas minhas atividades de consultor nos últimos dois anos, uma das missões que eu tenho é visitar clientes e ajudá-los na implementação de metodologias. Mas sempre é uma situação um pouco delicada, porque no final do dia, é lógico, a gente precisa emitir um relatório. Então sempre é um dia muito tenso, que a gente precisa realmente aproveitar ao máximo para poder, sim, ajudar os clientes. E o que tem acontecido nesses últimos dois anos é que eu tenho recebido feedbacks muito bons na forma como eu tenho lidado com essa situação. E as pessoas sempre me perguntam, qual é o segredo para você poder gerenciar uma situação de conflito, uma situação tensa e ainda assim conseguir atingir o objetivo do dia. E muitas vezes com as pessoas, inclusive, agradecendo pela contribuição. Na verdade, não é um segredo, mas acaba sendo que isso é conhecimento, experiência e metodologia. E é, na verdade, muito dessa metodologia, que eu já me acostumei a trabalhar, é parte do conteúdo, sim, desses workshops de gerenciamento de conflito. E nesse caso específico, principalmente, a ferramenta SDI, que nos ajuda, sim, a desenvolver autoconhecimento, autocontrole, e também nos ajuda a entender e a respeitar as diferenças entre as pessoas e a reconhecer e também respeitar a reação das pessoas em situações de conflito e poder, sim, ajudar todos a buscar uma saída madura para poder, sim, enfrentar as dificuldades, tanto nessas situações que eu falei, mas, na verdade, em todas as situações do dia a dia que a gente se vê numa situação de conflito. É essa metodologia, é esse conhecimento que eu ofereço dentro desse workshop e que inclui as ferramentas SDI. As técnicas desse workshop funcionam com todas as interações humanas, ou seja, você vai ter benefício tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. E em todas as interações, o que a gente quer dizer é em todas as oportunidades, seja numa compra, seja no trânsito, ou no dia a dia, no trabalho, quando a gente fica constantemente interagindo com as pessoas para poder realizar as tarefas do dia a dia. No trabalho, a gente vai ganhar tempo porque a gente vai reduzir conflitos, então vai reduzir aquele tempo que a gente usa para discussões sem foco, mágoas, ressentimentos, as picuinhas entre as pessoas. Isso acaba tomando muito tempo. E na medida que a gente vai evitando, ou diminuindo, ou gerenciando melhor esses conflitos pessoais, a gente consegue focar mais no processo, resolver problemas e ganhar tempo. Então é aí que está o benefício no trabalho. Na vida pessoal, em todas as interações também, à medida que a gente consegue se relacionar melhor com as pessoas, o ganho vai ser que você vai conseguir também se aproximar mais das pessoas que você valoriza, das pessoas que você ama, e das pessoas com as quais você se importa. Você consegue também aproveitar melhor esses relacionamentos, deixando um pouco de lado as diferenças pessoais que geram conflitos desnecessários. Não perca a oportunidade de conhecer mais detalhes e de aproveitar toda essa experiência e esse conhecimento que eu estou colocando à sua disposição. Música 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 Música